A Softs está de volta à Feira Hospitalar 2024. Após cinco anos de ausência, a Softs queria reafirmar sua posição de liderança, destacando os produtos e a importância de um ambiente seguro. Mas para isso, enfrentamos desafios. Como criar um stand que chamasse a atenção de mais de 50 mil visitantes? Como comunicar a excelência dos produtos em um espaço de 72 metros quadrados? Para isso, desenvolvemos uma estratégia centrada em soluções de higiene profissional. E a palavra que nos guiou foi, cuidado. Conseguimos construir um espaço lindo e funcional, que não apenas atraísse o público, mas também os envolvesse em experiências. Unindo a comunicação clara com a interatividade, trouxemos à vida um espaço que simulava um banheiro, permitindo as pessoas experimentarem a qualidade dos produtos. Além disso, projetamos um ambiente com uma maca de hospital, permitindo que os visitantes vissem nossos lençóis descartáveis e em uso. Mas não paramos por aí. Usamos o mascote da Softs para trazer ainda mais o toque de leveza e acolhimento, fazendo com que os visitantes criassem memórias inesquecíveis e estabelecendo conexões emocionais com todos que cruzassem o caminho. A presença dele não só atraiu, como engajou o público, registrando o momento e fazendo com que a mensagem da Softs ecoasse de forma genuína. Ao final, a presença da Softs na feira hospitalar não foi apenas sobre produtos, foi sobre criar experiências e construir um legado de cuidado.